Fala meus amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Vista Automotivo Eu sou o Brian, Mr. Rob, do canal MK3 Lover Bateu a testa do povo aqui Desculpa aí pessoal, machucou aí, eu peço perdão E no vídeo de hoje eu vou deixar o Rob dar uma varotinha de Passat Tá alcançando bem os pezinhos aí meu filho? Não, não precisa nem ligar o carro Aperta aí o 2, para ver o que que dá Ó, sozinho aí, sem as mãos Sem as mãos, sem as mãos Ó Apertei o 2 certo dessa vez? Eu acho que foi O cabelo ficou esquisito Agora ajeita mais um pouquinho aí da forma que você desejar É, porque pera aí No vídeo de hoje, Negada, a gente vai pegar a reação do Rob, o mito, a lenda Não é não? O quê? Tu, tu, tu Calma aí, banco mais para trás Ok Confere Uma música de elevador Bombar Ok A altura do banco Vamos ver Cheguei Preparado Ok Aqui tá tudo ok Oi? Vou parar de cantar que não vai dar a copyright Vamos pensar que é pra avitar Vamos lá, né? Primeiras impressões, Rob Você nunca sentou nesse banco, cara Já sentei com o carro varado Que falha da minha parte Olha, primeiras impressões Esse cockpit aqui é top É divertidinho Porque é tudo A posição do volante fica boa Tá, posição do volante A única coisa que faltou nesse carro É o volante ser elétrico Que não é É, né? Não é Então, mas o cockpit aqui do motorista é interessante, né? Você tem a visão toda, bonitinha Volante na medida certa, né? Não é aquele volante nem muito grande Não é aquele maçanetinho É, a pegada dele é boa, né? A pegada dele é boa Então, assim A visão do negócio aqui é A visão do negócio é grande? Lá ele A visão do negócio é boa Lá ele Então, nossa Vamos dar pra aqui Dar início ao início Caramba, já deu da partida, você viu? É o que vai que você faz errado Pera, deixa eu pôr o meu cinto de desvendância Galerinha, vou pôr vocês um pouquinho aí Tá solto já, meu filho É porque a onda da trava da roda é direita Ah, não? Ele tá solto, então calma Sempre foi Botou no D Deu desmaiado Hoje eu tô com preguiça Dá o John, tá de cinto lá Isso é medo do Rob, John? Não Então, eu vou deixar só no D Eu vou deixar só no D Porque eu tô com preguiça Porque daria pra deixar semi Isso, desliga tudo Fica aqui Soviético Rob soviético Vai, vai, vai no seu tempo Não, não é o tempo não Tem que esperar os carros passarem Vai no tempo dos carros que vai passar Vai lá, tá Vai, já dá pra ir Vai, já dá A bota é pesada, hein? Tá maciota Não sei se vai dar não Porque a bota é pesada Vai lá, de reto Vira a esquerda, vai Vai, de reto O cara que trabalha aqui Tem que sinal o caminho Fazer aquele caminho mais top, né? Cheio de burra Só o outro Não é pra testar O freio é bem sensível Eu encostei E ele freia Olha que loucura É que na verdade Pisa no outro Se pisar muito forte Esse também é sensível Sensível? Sensível Pô, o acelerador parece que tem dois estágios, né? Ele tem um Chegou um ponto que ele fala Agora eu vou entrar com vontade Você quer me usar? Então agora você vai me usar Vai me use Foi tipo isso que eu senti Do acelereito Galerinha, vocês estão mexendo muito aí? Desculpa, viu? É porque A gente tá gravando pelo celular Sem suporte, sem nada Sem suporte, sem nada A gente veio buscar uma braçadeira Isso, aqui tem que fazer curva igual o caminhão, né? É grande Caralho A pessoa acostumada a dirigir um Corsa Uma observação Eu gosto de semáforo assim, ó Vou dar um zoom pra vocês Ele fica atrás do mato É Então Se você for um esquilo E estiver lá atrás do mato Você vai ver Como eu estava dizendo Eu sou acostumado com o Corsa Fazer uma curva com um Passat Aí eu vou subir na guia É engraçado que o mestre dos golfe Fala pra nós que ele está acostumado com o Corsa Pois é E vocês querem que eu faça o quê? Acostumado com o Gusta? É polêmica do cara, não é isso aí É a minha realidade, ué Agora abriu pro esquilo Abriu pro esquilo Esse quadro dele está me apoiando O que você está achando do Hobbit com o carro? Então Confortável Tudo bem que a gente está andando numa rua Que não é muito ruim, né Mas assim Não Conforto Não, mas ele é gostoso Que nem aquela pisadinha ali Eu dei Eu nem sei que viu a cidade cheguei Mas a impressão é que estava quarenta Ele mente Ele mente um pouco Tem que estar atento a isso aí É Porque hoje em dia eu já acostumei Eu já sei qual que é a dele Mas Mas você anda num Golf Por exemplo, em MK3 Você está sem E o bagulho te dá a sensação de sem Exatamente Isso daqui pelo que eu vi Aqui eu já estou a quarenta A sensação que eu estou é vinte Então tipo Tá vendo todo mundo ir embora Você fala Não, tem que atar esse pouco Aí você pisa um pouquinho É o bicho da Uma ignorância Mas sabe o que engana? Que ele não troca a marcha É, ela não é pra você Você é o bom do câmbio do SG, tá ligado? E você não sente a troca Pode ser rápido Pode ser devagar Você não sente a troca Não, tá porque assim Eu estou com o pé encostado Então ele está indo Primeira, segunda, terceira, quarta E o ponteiro ali não mexe É Ele não sai dos 10 mil dias dele Ele mantém próximo 10 mil dias não, 2 mil dias Ó, vamos ver se a gente chegar lá O Rob está falando É, tá vendo aqui ó Ele está no 10 Aí você passa uma alombada Você encosta o pé Vai passar uma alombada Ó Ó, ele fica dentro da faixa dos mil e dois mil Olha lá, passou a marcha Já passou a marcha Então você não sente Aí tipo, o velocímetro vai indo 40, 50, 60 E ali ainda está mil giros E são seis marchas, né? Então, tipo assim É engraçado que a 50, 60 por hora Você já está de sexta Então Então a economia fica boa, tá ligado? E ele tem torque para buscar se precisar Exatamente Se você pisar ele já joga 12 para baixo e... 3,5 kg Certo Aí o consumo de 10 vai para 3, né? Exatamente Se você pisar fundo For fundo até o talho Ele vai tipo 2 O consumo instantâneo 2 Só que se você andar de boa Dá para hoje Nossa Aí tá Aqui eu estou andando de boa O consumo está ali, ó 5 É que estamos bem devagar, né? Esses carros não são feitos para andar devagar 6,5 kg Esse carro Ele é feito para andar na faixa dos 100 e 120 É a melhor economia dele Porque ele faz tipo quase 15, tá ligado? É, que aí o motor não está Não está em rotação muito baixa É E também não está até o talho forçando Tá da hora, tá ligado? Ele fica quase 15, mano Entre 100 e 120 Acelerou um pouco mais Aí ele já começa a consumir um pouco mais Aí vai para 7 Aí já O giro dele é bem baixo, né? Fala uma coisa, Johnny O giro de lenta dele é tipo 500 RPM, me parece É, quase isso, mano Ele é baixo, né? Ele é esquisito Porque o carro não vibra nada, tá vendo? Olha lá Ele é bem... Será que ele não está desligado, né? É o stop-stop Top-pet? É Olha lá, stop-motion Será que ele não está desligado, né? Será que você só ir tuxando aqui o povo Da pra ir até ali, né? Uma alombada, meu Uma alombada? Uma alombada Porque a sensação é engraçada, né? O povo sai, aí do nada parece que o povo está dando ré, né? Tuxa o pé Rolou É, a sensação é tipo essa Ó, ó, chamou, hein? Chamou, hein? Os caras estão aqui, ó Os caras já estão aqui, ó Os caras já estão aqui, ó Os caras já estão só pra frente pra trás, pra frente pra trás Agora, hein? Vai lá Fogo Tem que impor respeito, entendeu? Tem que mostrar quem é que manda Quem manda nessa bosta é o Rob Isso aí Tem que impor respeito, nossa, pessoal Você, você de maldade, viu? E olha, vocês irem no D, né? Se eu coloco no S e eu já estava lá no C Maldadezinha? Olha, o outro até pulou ali pra mostrar que ele pula Porque ele é um canguru Um impõe respeito na potência, o outro no pulo Exatamente A suspensão, né, nossa A bomba, Serege É, abre do rato E o barulho é top, né? O escape é original, né? Origination Ele já tem um som maravilhoso sendo original É engraçado que você vê ele vindo bem dócil Bem silencioso, assim, normal Quando você pisa, ele fala Ah, deixa eu te mostrar que eu... Você fala Não, é a melhor coisa Eu não sei se ficaria legal, tipo, um escape esportivo É, eu queria fazer pra testar Porque fica da hora Mostra mais ainda o motorzão? Mas pra viajar Que é o que eu gosto de fazer com esse cara Eu já não sei se ficaria, tá ligado? Mas esse carro que eu já vi fica, mano Barulho quase o dente com o VTR É mesmo? É, mano Então, eu já... Só que... Como é que você vai viajar? Eu gosto de viajar Esse carro aqui é original, mano Nem que seja na maionese Eu tenho que viajar, mano Cara... Não, mas... Isso que é legal, né? Motorzão forte, potente Mas você não escuta Ó, você... Pum, silenciosinho Você vai na estrada com esse barulho, tá ligado? Então... Até sem ele Porque daí vai ficando mais pra trás o barulho, né? A ressonância Ah, se você fechar o vidro, então... Você não vê nada Não vê, não ouve falar Mas é bom, né? Tipo assim, a minha sensação é que eu tô flutuando, tá ligado? Nossa, que delícia Porque pra ver a banheirona É a marcona, né? Então, mano, parece que você tá flutuando na rua É engraçado, porque eu não... Como eu já acostumei com o bagulho Eu não tenho essa sensação É legal ver quem não tá acostumado Você deve ter um começo só Mas depois que você acostuma Mas é da hora Você vai quando eu não, o bagulho tá flutuando Muito bom, né? Amor, meu Deus Você me mantém Você mantém aquela proposta, tá bom? Por mês lá, aquele valor, ou não? Então, o Rob tá querendo comprar O que que é isso aí? Me ofereceu 150 por mês Pra começar daqui 60 dias Primeiro cheque Primeiro cheque, susta em 60 dias Na promissória, hein? Vou vender na promissória E é 150 por mês aí Que beleza, hein? É isso aí O negócio é, ó Pra ver Ele tá lixo Não é todo mundo que eu faço uma oferta dessa Ô Livrão Pessoal Olha lá, tá vendo? Tá todo mundo indo Aí você puxa um pouquinho Todo mundo vai ficando pra trás, né? É, olha o farol Vai deixar ele pra trás também É A falta tem que parar Bom, galera Eu tô aqui quietinho Aqui Bom, galera Estamos chegando E essa reação é real, tá? Não é nada Não sai a dia aqui, né? Gente, foi Chamei eles pra comprar Eu chamei eles pra ir comigo Comprar umas braçadeiras Eu tava falando Eu não sei se dirigir esse carro Ele falou Não Eu falei Tá tudo errado Não tá certo isso não Já entrei aqui Falei Pode ir lá, fi Se vira Isso aqui luta Certo, John? Isso mesmo Apesar que quando você andou Eu não gravei, né, John? Não Então depois não grava É Resolvido os seus problemas Negada Vou deixando esse vídeo por aqui Já com a reação do nosso amigo Rob Estamos chegando na oficina Top demais É só o que eu tenho pra falar E logo voltamos com a reação daquele cara ali Se você não quer perder Já se inscreve no canal aí Estamos batendo a meta dos mil cidadãos Inscrevistos Eu adoro esse sujeito que esse cara fala Não, porque 80% da galera que assiste o meu vídeo Não é inscrito, tá ligado? Então Faz favor aí, viu? Senão eu não vou ficar carregando vocês assim no braço, não Valeu Vou deixando o vídeo por aqui Fui Beijo Alô Você tá aqui ainda? Nossa Então já que você tá aqui ainda Aproveita que tem esses dois vídeos aí, ó Clica Não tô fazendo nada mesmo Também tô aqui de boa Clica, assiste mais uns vidinhos Aproveita e se inscreve Cambada de xarope